E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão Olha só mulher, tu gosta de sujeito homem vai Vai ficar de pato que aqui o couro come Olha só mulher, tu gosta de sujeito homem vai Vai ficar de pato, vai ficar de pato Naquele pique na coreografia, então assenta faz a punição Naquele pique na coreografia, então assenta faz a punição Vai ficar de pato que aqui o couro come Vai ficar de pato que aqui o couro come E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão Olha só mulher, tu gosta de sujeito homem vai Vai ficar de pato que aqui o couro come Olha só mulher, tu gosta de sujeito homem vai Vai ficar de pato que aqui o couro come Vai ficar de pato que aqui ele Bran Vá ficar de pato que aqui o couro come Ou chega de pato que aqui o couro come Tchau, tchau.